Adriano, como é que tu descobrisse que você é supostamente um funcionário da Câmara Municipal de Moreno? Eu descobri no INSS no dia 1 do 3, agora de março, recentemente fazendo o curso de Pró-Serrado de Armador e fiquei sabendo que a minha filha passa para aposentar no INSS, no Conchator, a aposentadoria dela, porque eu tenho essa renda acima de 3 mil reais, porque eu trabalho na Câmara Municipal de Moreno e eu nunca tive vínculo nenhum com a Câmara Municipal de Moreno, trabalho de porteiro numa escola, dou um salário mínimo, sou um pai de família e estou sempre prejudicado. E eu quero as providências para ver se é a situação, porque minha filha tem que se aposentar, é que é operada do coração, e por essa situação, fui prejudicado com a moça de custo de 750 reais e perdi agora do curso, praticamente não vou fazer esse curso, porque sem essa renda não tem como fazer esse curso. E minha filha, há mais de quase um ano, sempre prejudicada por conta disso. E você já teve algum contato, já prestou serviço, já teve algum contrato com a Câmara Municipal de Moreno? Não, nunca tive contato com a Câmara Municipal de Moreno. E como é que vocês acham que eles conseguiram essas dados? Que tem lá nos documentos, consta teu PIS, PASEP, teu CP, todas as suas dadas. Eu acho que isso aí é uma quadrilha, meu irmão, uma quadrilha, um tráfego muito grande ali dentro, porque até meus dados todinhos assim, e eu sem participar de nada lá dentro, de curso nenhum lá dentro, de nada, ser trabalhador em cantinho ali, eu acho que isso aí deve ser uma quadrilha, né? Eu acho que tem um aeronato, um furto, eu quero que isso seja resolvido. Você procurou a Câmara Municipal de Moreno para pedir providência? O que é que eles disseram? Procurei a Câmara Municipal de Moreno e só me enganando, empurrando para a Prefeitura, dizendo que não era, mas como sendo pergunta da Prefeitura, ninguém sair de lá, que eu sou empregador de lá, tudo de lá. Então é uma situação que... Você procurou quem? Procurei pelo sindicato, que é o presidente do sindicato. E qual foi a resposta que você teve? A resposta que ele deu foi não, que não, e todo ignorante, bateu a porta do carro na minha cara, e toda a indireção do mundo, e mal de satisfação a mim, nem nada. Já procurou as providências, já procurou a polícia? Procurei a polícia agora, a gente tem agora, eu e o meu amigo Murilo, da Polícia Agora, da Defensoria Pública, e ela já fez todo o encaminhamento possível, e até na Legacim Moreno também, a peixe queixa do dinheiro, a gente está indo para o promotor agora e vendo outras situações. Então vai ingressar com a ação pública? A ação pública, exatamente, contra a Câmara dos Vereadores.